Então esse aqui é o Rei Macaco de Escuridão, é como que ele fica antes dele despertar, depois que ele desperta ele fica dessa forma aqui, e ele fica com o nome de Songzang Lau, mesmo que seja assim. Ele é um monstro de escuridão, né, que já é o monstro mais difícil de você conseguir, lembrando que ele é um monstro tipo guerreiro, né, e os guerreiros ele tenta atacar os assassinos corpo a corpo primeiro. E quando você vai pegando mais cópia dele, ele vai ganhar ataque e precisão. Começar aqui então no ataque básico dele, né, ele ataca com o bastão, né, e ele tem 165% do dano, padrão, só que ao atacar ele tem 15% de chance de usar o golpe de ascensão uma vez. O golpe de ascensão ele salta para atacar o inimigo e rouba o efeito benéfico além de causar dano. Então bem interessante, um dano bem alto aqui, com ataque básico ainda, né, e uma chance até que ok, 15%. Então você pode colocar um ataque speed nele aí que fica interessante também. Aí a primeira habilidade, monkey wand negro, balança o monkey wand para atacar o inimigo 3 vezes, cada golpe tem uma determinada chance de aplicar a redução de defesa. E o último golpe ataca todos os inimigos dentro da área. Hum, interessante, então ele vai dar 2 golpes, no multiplicador aqui de 240, vai dar 480, mais 295, vai dar uns 600, 700 de dano, 700 e pouco de dano em área, né, sem contar que ele pode quebrar a defesa em 3 níveis, né, até 3 vezes, né, que aqui ele vai perder até 57% da defesa, também que ele tem 75% de chance, depois disso ainda vai ter a sua precisão versus a resistência do inimigo, tá. Custo 3, um custo baixo, ainda mais para uma skill em área, né, e ainda causa efeito, causa um dano ok, bem forte essa skill aqui. A segunda, invocação das nuvens, custa 4 de mana, 24 segundos o tempo de recarga, invoca uma nuvem gigantesca, é, uma nuvem gigante, invoca uma gigantesca nuvem de tempestade para lançar raios sobre os inimigos dentro da área 5 vezes. Cada golpe possui uma determinada chance de aplicar redução de defesa e causa dano. O dano aumenta se o inimigo estiver atordoado. Além disso, aplica uma redução de defesa adicional e atordoa se o inimigo estiver com redução de defesa 4 ou superior. Então, ele tem 75% de chance de quebrar defesa, nível 1 por 20 segundos. Cada golpe vai dar 190.1 do dano do ataque, se ele estiver atordoado vai dobrar o dano. E se ele estiver com a quebra de defesa 4 ou mais, ele vai, vai aplicar mais a redução de defesa nível 2 por 20 segundos e ele ainda vai aplicar atordoado por 1 segundo. Lembrando que é 5 vezes, então aqui vai dar uns 500, vai dar uns 900% de dano em área, mais ou menos, do ataque, né, e isso se a galera não estiver atordoada. Se atordoar, aumenta, porque como são vários hits, se ele chegar a estacar, né, se você está com um cara ali, pegou um pequebra de defesa e aumentou, pegou 4 e atordoou, aí pode ser que o primeiro golpe ainda não atordoou e mais o restante vem atordoando e vem aumentando o dano. Então, ele pode pegar, se lá, 2 ou 3 golpes sem atordoar, o último com ele atordoado aumenta o dano. Então, o dano dele vai aumentar enquanto ele estiver atordoado, tá? Aí vem a ultimate, que é basicamente a auto skill melhorada, né, ataca os inimigos em área 9 vezes, se cada golpe tem uma determinada chance de aplicar um aumento de redução de defesa e aplica redução de defesa adicional e é uma determinada chance se o álbum estiver com nível 4 de redução de defesa. Essa, essa, eita, esta redição, redição ou redução, né, é irresistível. Ó, isso aqui é interessante. Tá, isso aqui que está falando, então, se o cara tiver com uma quebra de defesa 4 a mais, não tem como ele resistir. Então, lembrando que é 9 vezes, então, 9 aqui, vai dar uns 18.800%, vai dar uns 200, uns 2.000, mais de 2.000% de dano, 2.100 e pouco, 2.200 ali, de dano de base do ataque em área, aí, fora a quebra de defesa, né, e se ele estiver com quebra de defesa 4 a mais, aplica a quebra de defesa nível 3 e ainda, se o cara tiver com quebra de defesa ainda atordoou. Ele não causa dano a mais se ele estiver atordoado, pelo menos está falando aqui, mas a quebra de defesa é irresistível. Então, ele é um bom monstro para controle de grupo em área, né, ele tem uma skill aqui que você pode atordoar, só que não é tão efetivo o controle, porque depende da pessoa, tá, com quebra de defesa no máximo, no máximo, não, no 4 ou mais, é para aplicar e é 1.5 segundos só. Então, é... mas para causar um dano ali, né, você pode estar runando ele principalmente com precisão, para aplicar, né, os efeitos maléficos dele. Ataque para aumentar o dano, pode colocar velocidade de ataque aqui também, para ele causar mais dano no ataque básico. E taxa de dano crítico, se você quiser fazer ele mais dano ali ainda, né, ou você pode colocar HP e defesa para fazer ele com... causar um pouco de dano e também ficar tanque, não ficar tão papel, fica a seu critério aí. Aí, acredito que você consegue utilizar, é porque atordoar é um efeito que acho que não pega nos bosses, né, então no PVM acho que não vai ser tão interessante. E, é... mas para controlar um pouco em área, ele tem uma skill que dá 2 sites em área e o terceiro pega em um alvo único e depois pega em área, né, e a outra skill também que pega em área. Ele é um bom modo, tanto para você usar ele tanto no link quanto... ou não, né, que o tempo de resfriamento dele ali está no padrão, ó, 6, 12, 18, 24, está tudo... não tem um aumento maior, você pode deixar ele nos dois, tanto no um quanto no outro, que ele funciona muito bem. Se for para alvo único, você foca essa habilidade. Se for para a galera em área, você usa esse daqui para você também atordoar, ou caso você queira também pegar o atordoar no inimigo para estar utilizando essa habilidade aqui, e a ultimate também dele é muito bom. Então, os sets que você pode estar colocando nele é o Fatal, você pode colocar Rage, que seria o... ou Swift, que seria os 3 sets principais, né. Deixa eu vir aqui para vocês, vou mostrar aqui no conjunto, estou na conta secundária. Então, Fatal para dar ataque, Rage para dar dano crítico, Swift para dar velocidade de ataque. Você pode colocar também de subsets, né, o Blade para dar o... a taxa crítica para aumentar, se você querer fazer ele mais ofensivo. Mais defensivo, você pode colocar HP ou defesa, ou também resistência, esquiva aqui, que vai facilitar para você. Aí fica mais aquilo no seu critério que você vai querer fazer. Alguns casos específicos até para você pegar acerto. Uma coisa que eu acho que vai vir interessante para ele, que ainda não tem no jogo, é essa Despair. Porque como na segunda skill ele causa dano extra, se o inimigo estiver atordoado, e é skill em área, a Despair vai funcionar bastante para pessoas que têm golpe em área. Então, como ele tem a primeira skill, dá dois hits no alvo e depois dá em área, e a segunda, ele dá golpe em área, fora que a ultimate também é um golpe em área. Então, e a segunda skill ainda dá dano extra, se o pessoal estiver atordoado, ele vai causar um dano a mais. Então, acredito que Despair para ele vai ser bem interessante ele para estar ajudando ele a aumentar o dano, e também é para controlar mais o inimigo e deixar a partida mais tranquila ali. Então, se você tem ele, se você utiliza, deixa aí para a gente nos comentários, aonde que você utiliza. Eu acredito que você pode usar ele tanto no PVP, quanto no PVP, porque ele vai causar dano, mas acho que o foco dele seria no PVP, por causa do efeito maléfico de atordoar, mas ele aplica bastante também redução de defesa. Se você quiser alguém que aplica bastante redução de defesa, ele também está aí como uma boa opção. Beleza? Ajude o canal a crescer se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal. Assim, podemos trazer mais vídeos com mais qualidade. Obrigado por você que assistiu o vídeo até o final, e assista outros vídeos no canal. e assista outros vídeos no canal.